Muito sério, Rafael Martins, a maternidade Odete Baladares, que a gente chama tanto, precisa de doações para o banco de leite humano. É isso mesmo? Exatamente, Stanley. Ontem, para se ter uma ideia, havia apenas 5 litros de leite no banco da maternidade, quando o considerado normal são 10 litros de leite, né? Há 14 bancos no estado e 30 postos de coleta, viu Stanley? É possível doar sem sair de casa. Basta ligar, vamos colocar o telefone na tela aí, olha, e agendar uma visita dos profissionais para que eles ensinem a realizar a coleta de forma adequada. Daí a equipe do Odete Baladares busca o leite semanalmente no domicílio da doadora, Stanley. Outras informações por esse telefone que está aparecendo aí, olha, 33375678. Sim, e o outro? O outro telefone, 3298-6008. Muitas amigas, queridas, amigos e amigas que assistem a Alterosa Alerta, ficam perguntando para mim como é que faz para poder adquirir o nosso livro. Eu acho que vender livro para mim é complicado, eu tenho dificuldade com isso, porque eu acho que o livro é livre. A gente deveria receber livro, não comprar livro. Muito bem. As primeiras 50 senhoras doadoras que ligarem para lá, viu, Bela? Com toda a presunção da minha parte, eu queria pedir a você, Rafael, que levasse 50 livros meus para a maternidade, para que as senhoras que chegarem para fazer a doação do seu leite possam receber o Escutador do Vento, que é um filho muito querido que eu tenho. Com certeza, Rafael. Tá? E eu faço questão de mandar autografado para vocês aí. Viu, mamães? Vamos doar o leite que é importante, não é isso, Rafa? Legal, é isso aí. Então, você leva para mim? O quê? O livro ou o leite? O livro, né, Léo? Olha o livro. Eu estava pensando no livro, que vai que você resolve também, amamentar. Vem, caralho. Ixi! Ô, luta.